Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo este vídeo. Eu te dou as boas-vindas ao meu canal Paris Como Ela É, e se você não me conhece, eu me chamo Edinaldo Zidoro, o Ed, seu guia brasileiro em Paris. No vídeo de hoje, nós estamos aqui diante do Castelo de Versailles, no Estatuto de Versailles, e a gente vai entrar nele agora para que vocês possam ver um dos castelos mais lindos do mundo. Vamos diretamente entrar pelo centro. Nós estamos aqui onde o rei em pessoa, Luís XIV, recebia seus convidados de honra. E só aquelas pessoas que tinham realmente muito prestígio, né? Alguns privilegiados poderiam vir aqui, né? Com as suas carruagens. Olha só que beleza, gente! Vou tentar fazer um percurso não muito lento, mas também não muito rápido, para que vocês possam ver o máximo de coisa, né? Olha só! Este Castelo de Versailles... Acho que aqui é apenas a saída. Vamos entrar, então, pela lateral para mostrar para vocês todo o Castelo de Versailles. eu vou pedir informações para que a gente possa ser guiado diretamente ao... a galeria de glás, a galeria dos espelhos. Aqui é o apartamento da Dolphine, da filha, apartamento do filho, apartamento das senhoras, né? das esposas do rei e das filhas de Luís XV, né? Ó! Aqui! Olha essa escadaria antes de subirmos lá. Se não, eu vou subir aqui e mostro para vocês aqui embaixo, volto por aqui. Mostrar rapidamente. Aproveitar que não tem quase ninguém, ó. Aqui dá para vocês perceberem. Olha só! Esse castelo, né? Que antes era apenas um lugar de caça, onde o rei Henrique IV trazia para aqui seu filho para caçar, o rei Felipe... Luís XIII. Olha só! E o rei Luís XIII, então, quando assumiu o poder, guardando as suas lembranças nesse momento com seu pai de caça, começou então a expansão daquele que seria um dos mais belos castelos do mundo. O rei Luís XIII foi apenas no reinado de Luís XIV. Aqui é a saída. No, não. Não vamos por ali porque senão vamos realmente sair da visita. Então, a gente já vai encurtar muito tempo ali. Então foi no reino de Luís XIV Que ele quis mostrar realmente Seu poder da França Mostrar o seu poder E o poder da França E até quando ele e o Estado Foram quase que identificados Como um só Olá? Olá? Olha os salões. Da próxima vez que eu virei aqui, que eu vou vir aqui, eu vou pegar um áudio-guida para poder explicar para vocês também cada coisa que a gente está vendo. Eu trouxe um livro para poder explicar, mas aí eu fiquei pensando que se eu for parar e explicar um pouco, bem devagarzinho, a gente talvez não vai ver muita coisa. Olha só, está vendo aqui o livro que eu trouxe? Mas aí, vocês olham, eu vou falar um pouco, de modo geral, da história do castelo. Olha só gente, que simples, muito simples essa casinha, nesse quarto. Não vi, eu ia passar e não vi. Aqui, isso aqui é o grande escritório do filho do Dauphine. Olha só esse espelho. Antes da glória do castelo de Versalhes, o castelo mais importante era o castelo de Veneza. Ele tinha muitos, muitos, muitos espelhos. O que para a gente hoje é uma coisa tão banal, na época, espelho era sinônimo de poder, de riqueza, de glória. E aí, este castelo, ele é conhecido com a galeria dos espelhos, né, a galeria de glás, que o próprio Luís XIV mandou construir. A segunda, o segundo quarto do príncipe. Aqui, o castelo aqui, na história da França moderna, foi aqui que teve as grandes honras para receber a rainha Elizabeth, o presidente Kennedy. Tá? Ó, as galerias. O apartamento, a Madame Victoria e a Delayde. Essas eram as duas filhas do rei, tá? Vou mostrar para vocês aqui um banner, que aí vocês podem... Os períodos de ocupação, tá vendo? As peças nobres da Madame Victoria. Olha essa tapeceria. Nossa, eu pensei que era caixões. Esse aqui era o, era o, era o, era o, era o, era o cabinet da, da madame Victoria. Sempre espelhos em toda parte, né? Obrigado. Obrigado. Ah, esta aqui é a biblioteca, se eu não me engano, esta aqui é a biblioteca do rei Luís XVI, de Madame da Vitória. Biblioteca. Eu me lembro que é a biblioteca dele, isso me impressionou. Essa aqui é realmente pequena para ser a do rei. Estou vendo aqui todo mundo com raidinho explicando a história, seria bacana que eu tivesse pego isso, borrei. Deveria ter pego assim e escutava e falava para vocês ao mesmo tempo. Assim, na próxima vez farei isto. E é bacana, está vendo? Tem esse dispositivo que aí fala um pouco da história de todo lugar e poderia ter pego, comprado este audio guia. Mas aí vamos lá mostrar ao menos para vocês, por dentro do castelo de Versailles. Eita, o pavão está sem cabeça. Pavão misterioso. Pavão misterioso. Olha aqui. Eu quero encontrar. Olha só, estamos dentro. Estamos no apartamento do capitão das guardas. Aqui. Esse aqui é o apartamento do capitão de guardas. Aqui é o rechefetor. Rechefort. Não sei o que significa isso. Talvez uma sala para se aquecer, né? Na descrição depois eu vou mostrar para dizer para vocês o que é. Fora. Quais aquecer? Obrigado. Esse aqui é o grande cabinete do capitão das guardas. Obrigado. Estou realmente triste, gente, por não ter pego o áudio-guia e mostrar pra vocês, que é a corte de Maria Antonieta. Eu quero saber onde é que a gente vai para a galeria de vidro. Não encontrei, pensei que seria no centro, não me lembro. Olá. Desculpa. A galeria de glace? Sim. Então, é apenas à direita, à esquerda, à esquerda e à esquerda. Eu perguntei a ela onde era a galeria que eu quero ir. Ela disse que tem que sair à esquerda, depois seguir em reto, seguir em frente e subir. Então, já fizemos esta ala e a ala central. Eu pensava que essa galeria era na área central, mas talvez é em cima. Não lembro. Tantos anos que vim aqui. Ok. A gente sai, gostamos de um pátio. Ah, Ed, está bem grande, dizendo, grandes apartamentos e a galeria de glace. Aqui tem um áudio, é cinco euros. Mas tem a fila. Olha só. Tem a fila. Mas aí não quero perder tempo, né? Quero mostrar para vocês. Se eu tivesse pego o áudio antes de começar o vídeo, seria bacana. Mas agora não. Não. Todo mundo está aqui filmando. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é uma das cinco capelas que existem aqui, tá? Olha, essa aqui é a Capela Royal, a Capela Real. Que lá, ó. Esse aqui é um detalhe. Mas agora eu vi esse aqui. Várias horas lá, por parte, não quero profoundlyли vegetable. Olha, o cara é o croco aoreso. Magnífica, né, gente, a Capela Real? Essa Capela Real, ela foi concebida no ano de 1699, tá, por Mansar e foi acabada em 1710 por Cote. A Capela Real é a quinta e última edifício religioso do Castelo de Versalhes. Olha só, isso aqui é a Sala dos Reis e os grandes apartamentos. Vamos agora entrar nos apartamentos reais. Um pouco a história da evolução do castelo. Olha só. Olha o jardim. Olha só. 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 Caminhando para os grandes apartamentos ainda e a galeria de glas, vocês estão andando pelos lugares onde reis e rainhas, a corte andava, tá? Uma coisa bem interessante deste castelo, para quem morava aqui, né? Tipo, para a corte, o rei fazia questão de dizer que todas as partes do castelo eram acessíveis ao público desde que ele não estivesse lá presente, né? Então, como vocês estão fazendo aqui, vamos dizer que o rei foi tirar férias e vocês, a gente aqui, estamos caminhando nos seus salões. E olha a visão do jardim. André Lenotre, com seu gênio geométrico, fez realmente maravilhas nesse jardim. As paredes cobertas por veludo, tal qual era antigamente, tá? Esses quadros contam as batalhas, as primeiras batalhas militares, né? Se é batalha militar, né? Mas é a batalha de uno, de dominó, de xadrez. As primeiras batalhas militares do rei. As coisas, vamos lá. As coisas, vamos lá. Era para estar aqui a foto de onde vocês, né? Meninas, e dos rapazes aqui. 20 minutos de vídeo. Não, 28. Ah, aqui, ó. No exercício do poder. Esse aqui é ele. Perdão, excusa, amor. São muito lindas as cores, né? Esse verde limão aqui, se fosse hoje em dia era brega, mas aqui, nesse azul, quase que turquesa, né? Mas tenho certeza que é um outro tipo de azul real. Que pena que a luz do sol faz um reflexo, reflete, né? Olha aqui, vermelho é a cor mais quente. Isso aqui é em cima da capela. Olha só. Olha só, gente, que coisa linda. Vimos a parte de baixo, agora mais em cima da capela real. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só, gente. Deixa eu mostrar para vocês o sentido correto, né? Olha só. Olha só. Olha só. Se a multidão está aqui é porque estamos chegando na cereja do bolo. Olha só. A CIDADE NO BRASIL Espero que vocês estejam gostando da visita, de conhecer o Castelo de Versalhes. O Castelo de Versalhes e de ter acompanhado o nosso canal, que está cada dia mais crescendo. Chegamos, saí hoje de manhã, estava 497. Então, para comemorar, presentear a vocês esses 500, basicamente, primeiros inscritos, a gente veio aqui no Castelo de Versalhes para mostrar para vocês. E imaginem para onde irei quando chegarmos aos mil inscritos. Se aqui, nesse castelo mais belo, a gente pode dizer que é o mais belo do mundo, eu mostrei para vocês nos 500 inscritos, imagina quando chegarmos aos mil. Acho que depois disso não tem mais coisa mais bela, né? Mas como a maioria de vocês, né? Então, como a maioria das pessoas que vêm a Paris e tal, talvez não passe por Versalhes, fique só dois dias e tal. Porque para vir para cá, realmente, eu vim de carro, né? Então, dá uma hora, pega tudo uma manhã e também não é barata a entrada, né? Então, para aquelas pessoas, basicamente, que ainda não viram o Castelo de Versalhes, eis aqui, esse presente para vocês, em agradecimento. Em agradecimento à presença de vocês. E essa aqui é a famosa, eu acho que é, tem a foto principal do rei. É, isso mesmo. A sala principal onde tinha o seu trono completamente em prata, tá? Aqui é a sala de Apolo, né? Apolo, que é o deus do sol, o deus da guerra, cujo rei se identificava. E para isso, ó, no seu teto, tem justamente isso. O Apolo sendo carregado e ao lado dele, né? As quatro estações, né? As quatro estações representadas, tá vendo? Para a glória. E olha só. Se eu não me engano, foi este, não sei se foi este, não vou falar para não dizer besteira, mas, tipo, teve um dos pintores que fazendo uma galeria para o rei, né? Um dos afrescos, ou foi um muro, quando eu vou ler para dizer bem para vocês, aí, tipo, o trabalho foi tão árduo que ele depois se suicidou, né? Estava tão fatigante. Ó, e este aqui é a famosa, o famoso quadro, né? De Luís XIV, que se apresenta, quando se fala de Luís XIV, se fala deste quadro aqui, tá? Então, todos os livros, né? Apresentam Luís XIV aqui, no auge do seu poder. Apolo. E, depois do rei, vem o sol. Olha só. Isto aqui é a galeria, estamos na galeria de vidro, mas esta aqui é a galeria da guerra, né? Onde, para mostrar as grandezas, antes de entrarmos na galeria de vidro, né? Os visitantes se deparam com esta sala, esta galeria, este espaço, em homenagem aos feitos militares do rei. Tá vendo? E aqui, gente, eis a cereja do bolo. La galeria de glace. Olha só. Olha só. Esta galeria aqui é onde o rei manifestou todo o seu poder. Porque hoje, o que para a gente é trivial, um espelho, na época, era sinônimo de grandeza, de poder, né? E o rei Luís XVI, eu não posso ficar muito empolgado, né? Ele queria mostrar a sua imponência, o poder da França e suplantar, né? Superar o reino de Veneza. E aí, então, aqui, ó, é a primeira vez na história, né, que um castelo faz uma galeria assim, né? E com essas dimensões de espelhos. Olha só, gente. Este aqui é o motivo pelo qual a gente vem aqui, tá? Ao menos é a parte que eu mais gosto do castelo. É mais bela para mim. O que vocês acham? E aqui, tá? Aqui, ó, como era apenas uma galeria, era tal qual assim, ó. Era para passar mesmo. E passar e poder contemplar a vista, né? Contemplar os jardins. A galeria toda era aberta, ó, para ver os jardins. Por aqui, onde três reis moraram. Onde a rainha Elizabeth, o presidente Kennedy. Vocês agora estão caminhando por esta área. Olha só. Olá. Pronto. Agora, agora eu estou em paz. O vídeo pode acabar, que aí eu estou contente. Chegamos na parte que eu queria mostrar para vocês, principal. Aqui eu vou mostrar completamente esta parte, tá? Cada uma das paredes, das pinturas. Vou fazer vários bate e volta. Agradeço muito a vocês por terem seguido, né? Este canal, que está aqui. Espero que a gente possa crescer juntos no conhecimento da França de Paris. Olha só. O que vocês acharam? Lindo, né? Agora, vamos olhar noutra perspectiva. Assim tá de boa, né, gente? Olha, todos esses lustros. Vamos lá, vou fazer agora o percurso por área, assim você vai ver completamente. Tudo em ouro, cristal e vidro, mármore. Olha esses candelabros. Vamos lá. 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 Vou fazer uma coisa aqui, ver se dá certo. Ah, vou fazer assim quando estiver do outro lado, que a gente fica caminhando sozinho. Até que não tem muita gente, tá ótimo. Então, tipo, estamos no final de agosto, então não tem muito, tá perfeito aqui. Eu me lembro que da última vez que eu vim, meu Deus do céu. Olha só isso aqui. Tá bom, né, gente? Tô fazendo essa volta agora e vocês... Conhecem tudo. Tchau. 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 Peça por peça, parte por parte, para que vocês possam conhecer cada cantinho da galeria mais conhecida do mundo. E não é à toa que no livro, está vendo? Versailles. Quando se fala de Versailles, Versailles, ou Versailles, é nesta galeria que se fala, o símbolo do poder. Olha as pinturas. Neste vídeo aqui, dentro do chateau de Versailles, e no outro, vai ser no jardim. Nossa proposta do nosso canal é mostrar dois vídeos diários, né? E se você está vendo aqui, hoje eu coloquei a nossa logomarca, tá? Então, é marcando também, para festejar também esses 500 inscritos, eu coloquei a logomarca do nosso canal, né? E aí, tipo, e aí, vocês reconhecem qual é a inspiração da logomarca? Que é o meu monumento preferido em Paris. Então, diferentemente do que é de quando se fala, né? Alguma logomarca referente a Paris, né? Tem um símbolo que é bem recorrente. E aí, basicamente, eu, né? Tenho um símbolo mais próximo, né? Onde eu frequento mais vezes, né? Até pelo seu aspecto gratuito, né? E, para mim, simboliza bastante por a conexão com outro país também, não há referência com outro país. E aí, vocês vão ver. Vão ver. E vão dizer o que é que vocês acharam, né? O que vocês acharam do nosso símbolo, o símbolo desse canal. Agora, essa galeria aqui. Eu estou impressionado que não tem muita gente aqui. Olha só. A gente segue agora no caminho para finalizarmos a nossa visita. Olha só, gente. Olha os detalhes. A riqueza de detalhes, né? Colocar no centro e subir. Vamos lá. Agradeço a vocês, mais uma vez, a presença, a confiança, o carinho de estar seguindo aqui, né? Matando o seu tempo. Flanando na internet aqui comigo. Conhecendo o seu amigo. Conhecendo o Paris. E para comemorarmos a presença de vocês aqui, Pedir a oportunidade de vir aqui hoje. Vim com uma amiga. Que ela tem uma prima que trabalha aqui, né? E aí dá para nos... Tipo, nos dá a entrada livre, né? Então, a entrada é um pouco carinha, né? Para vir aqui. Se eu não me engano, é 70 euros e tal. Imagina, 70 euros. Por isso que é bacana. Eu não sei se... Hoje também tem o... Olha aqui, gente. Isso aqui, se eu não me engano, é o quarto do rei. Não, da rainha. Apenas. Toda mulher É uma rainha. Merece. Simples, né, gente? Tão simples. Sem detalhe nenhum. É incrível. Esse povo que é humilde assim. Esses reis que são bem humildes. Que não gostam de ouro. Não gostam de prata, de cristais. De diamante. Valorizo. Se esse aqui é o quarto da rainha, é assim, imagina o quarto do rei. Aqui é o quarto para os nobres, tá? Aqui é o quarto para os nobres, tá? É o quarto do rei chão. É o quarto da rainha. Com� fact! ... Me... Esse aqui é o quarto do Grand Couvert, eu acho que é onde os comes e bebes, eu acho, né? Ah, então, eu vou olhar para saber se é isso mesmo. Isso mesmo, está vendo? É aqui onde o rei e a rainha jantavam, antes era a sala dos guardas da rainha, mas depois se transformou a sala onde eles vinham jantar. Olha ela com seus bebes. 53 minutos de caminhada, 53 minutos dentro da história da França. Espero que vocês estejam gostando desta surpresa que eu vim fazer aqui hoje para vocês. Aqui é a sala de guarda da rainha, então. Ainda bem que o vidro está durando, a bateria, já já ela acaba, a bichinha. E aí eu quero agradecer a vocês a presença e dizer muito obrigado por estar aqui comigo, me seguindo, me seguindo. Fala, vamos com você, moleque? Aqui é a saída. Sala de suco. E aí vocês podem continuar vendo vídeo no canal, tá? E aí vocês podem continuar vendo vídeo no canal, tá? Na sequência desse vídeo irei mostrar os jardins. Olha esse quadro. Espero que vocês gostem também do jardim e que vejam o próximo vídeo, onde a gente vai mostrar os famosos jardins de Versailles. Aqui também, gente, tem três... Aqui no castelo do Chateau de Versailles tem três domínios, né? Então hoje eu acho que a gente só vai dar tempo de mostrar o grande castelo, tá? Onde tem outro dos pequenos, entre eles o mais conhecido, né? Que era onde Maria Tonieta morou, vai ser para uma outra ocasião. Olha aqui, ó. Olha lá, Napoleão. Os quadros que normalmente a gente vê nos nossos livros de história, vocês estão diante deles, ó. Também, ó, Napoleão, primeiro, né? Imperador dos franceses. Saída. Mais quadro de Napoleão. Ai! Vou mostrar para vocês as últimas galerias. e depois eu quero... Vou querer sair por esse mesmo lugar aqui. A gente vai sair por aqui. Nós iremos voltar, não vamos descer. Olha só. Todas essas batalhas. com esses bustos. Com esses bustos. Batalha de Hiena. Que Napoleão ganhou. Por isso que em Paris, ao lado da Torre Eiffel, perto da Torre Eiffel, tem uma ponte de Hiena. Muito lindo, né? Isso aqui. As batalhas, né? Que a França participou. Uma batalha ganhada por São Luís. Que nós celebramos no dia 25 de agosto. Passado. Um dia muito importante, né? Para a cultura católica, né? O rei São Luís. São Luís IX. Que se tornou santo. Devido a sua senso de justiça. E seu... Devoção, né? A seu empenho. A dedicar-se à... A educação dos seus filhos. Segundo a cultura católica. Mas o dia 25 de agosto. É... Para nós modernos. É muito mais importante. E aqui, basicamente, para a França. É um dia... Se eu não me engano. Da liberação, né? Da liberação, né? Da liberação, né? De Paris, né? Das forças nazistas. Então, é um grande... Um dia de grande comemoração. Esse 25 de agosto. O nazismo, né? Quando... Quando entrou na França. Ele foi colaborado, né? Colaborado, né? Pela... Pelo governo de Vichy. De Xi, né? E Petain. O presidente Petain. Ele colaborou com... Com Hitler. E aí, muitos dos... Judeus. Que estavam... Que viviam em França. Os judeus franceses. Franceses e judeus. Foram perseguidos. Mortos. É por isso que... A cada vez que a gente passa por uma escola. A gente mostra, né? A placa. Onde... A gente... Onde se lembra. Faz memória. Das crianças dessas escolas. Que foram deportadas. Porque eram judaicas. Saída. Se for... Se for a saída. É a saída. Mas eu volto. Olha aqui, ó. Tem... Dentro. Olha a corte. Eu me lembro que da última vez que eu vim aqui... Tinha uma foto de Descartes. Tinha uma foto de Descartes. Não sei... Se ele está ainda aqui. Olha... Essa iluminação fica bem bonita, né, gente? Ah, ele aqui, ó. Mudaram de lugar. Mas aqui... René Descartes. É um filósofo. O pai da... Do racionalismo moderno. Francês. Vou falar em Descartes. Vou falar em Descartes, aqui no... Estatado de Versalhes. Na época de Descartes. Descartes fez uma... Um livro chamado Le Monde, né? Que é um pequeno tratado que ele não... Que ele não publicou logo após a coordenação de Galileu, tá? Mas na época havia muitas controvérsias, né? Descobertas, né? De Descartes e... E também depois de Newton, né? O rei Luís... Luís XIV, ele era muito... Ele era muito... Conhecedor, né? De história, de física. E sobretudo de astronomia. E aí pra mostrar, tipo... Nas suas pinturas, né? Nas suas pinturas... É... Como se diz? Um dos quadros principais, né? Do teto na sua sala. Eu me esqueci de mostrar pra vocês. Tem esse detalhe. Que ele coloca as iniciais de Newton. Dizendo assim... Que ele tomou parte, né? Tomou partido... Não de Descartes, mas de Newton. A mesma sala. Mas como fizemos o tour... Não vamos perder tempo. Agora sim podemos... Podemos sair. E eu acho que a visita está acabando. Olha esse lustre. A estátua de Napoleão I. Então deu uma hora de vídeo. Então isso pra dizer que... Se a gente faz um... Uma caminhada... Né? Sem parar muito, né? Sem olhar em muitos detalhes, né? A gente faz... A gente passa uma hora dentro do castelo. Isso. E aí você passa... Mais... Meia hora em cada outro dos pequenos castelos. E vamos dizer... Uma hora no jardim. E aí você... Você prevê então... No mínimo... Três horas... Para conhecer Versalhes. Completamente. Uma hora para ir... Uma hora para voltar. Então, ó... Já faz cinco horas. Aqui a saída. Eu espero que o vídeo dê tempo... De... De... De tempo de... Mostrar... Os portões. E assim nós acabaremos os vídeos nos portões. Aqui embaixo, ó... Tem banheiros. Tem banheiros. E tem uma pequena lojinha... De La Durée. Que vende... Os famosos macarrões. Também, ó... Olha... Olha... O carnaval da sua filhinha. Da sua enteada. Da sua sobrinha. Da sua filhada. Aqui a loja, né? Não vou mostrar a loja porque quero mostrar para vocês o... Como se diz... O... O portão. Estou feliz porque... Uma hora e sete minutos. E... O vídeo deu para fazer completamente, né? As partes... As partes do jardim. Deixem. Bom, vai. Como. Vamos para. Quando as pessoas saem com... Com... Os áudios guias, né? Então esse apito aí fica... que tem nano no nosso ouvido. Numa próxima vez, da próxima vez, Moraes, que a gente vier aqui, aí eu pego o áudio para podermos falar para vocês numa outra... Olha, a entrada dos jardins. Numa outra época. Aqui está o jardim, isso vai ser para outro vídeo, mas enquanto isso eu vou mostrar para vocês a frente, né? Onde tem as grades. Ai, como é bom estar do lado de fora. Vocês acharam, gente, do Castelo de Versailles? No Chateau de Versailles. E tudo isso aqui é a fila. Às vezes a fila vai até lá embaixo, mas hoje está bem de boa. Tem mais ali também. Olha só, gente. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês, está vendo? Ó, aqui na entrada do castelo tem aquela entrada lá, que aqui o rei fazia a vistoria do seu exército. E aqui o segundo portão, o portão mais próximo ao castelo mesmo, né? Ó, que aí é o mais famoso. Está vendo? Mostrar mais próximo, mais perto. Olha o sol. Está vendo? Está vendo? Tem pouca gente, ó. Está vendo? Aqui a fila. As vezes a fila, ela vai até realmente lá embaixo. Mas não. Ela só está isso aqui. Fizemos bem rapidamente todo o castelo. Todo não, né? As partes principais do castelo, tá? Minha gente, isso aqui eu fico besta com essas folhas de ouro. Aqui é uma livraria. E aqui é a área principal. A área, tipo, a entrada para os jardins. No próximo vídeo, onde eu irei mostrar os jardins, vai ser a sequência desta nossa visita ao castelo de Versalhes. Com isso, a gente termina o nosso vídeo de hoje, tá? Esse primeiro vídeo de hoje é um vídeo de agradecimento a vocês por estarem aqui e me seguindo neste projeto, né? Nesse projeto de mostrar Paris como ela é para vocês, e aí eu vim trazer para vocês em comemoração aos primeiros 500 inscritos. E aqui é a entrada do jardim. Nem sei se termino, mas tem que terminar, né, gente? Para poder dar sequência aos vídeos. Não, vou terminar com chave de ouro mais uma vez lá no portão. Enquanto isso, contemplem aí o povo entrando, vindo para o jardim. Não quer demais. Vou ir mudando sempre, tá vendo? Vou fazer uma perspectiva maior para vocês verem o castelo, já que eu comecei de dentro, né? no pátio principal, então é importante que vocês vejam a dimensão dele na sua extensão exterior. Todas as noites aqui, ó, tá tendo grandes espetáculos com fogo de artifício. Como tá tendo em Paris no Hotel dos Inválidos. Ó, tá vendo? Das 20h até as 23h. Tá vendo? Então se você vem para cá no mês de julho e agosto, ó, e até 24 de setembro, o único. Tem aqui. Essa... Esse espetáculo, ó. A perspectiva do castelo. Olha as pedras como são. Um pouco desregulares, né? Então se você vem com salto alto, cuidado com as pernas, com o pé. Pra não... Pra não quebrar o pé, né? Olha lá. O lado externo da capela por onde passamos. E olha aqui, gente, o... O castelo. A sua dimensão mais próxima. E então agora aqui, ó. Olha só toda a corte. Com a... Com a morte de Luís XIV, né? A corte, ela se mudou, ela voltou, né? Ela foi pra Versalhes e depois pra Paris, tá? Enquanto isso, a gente vai aproximando do centro, do portão principal. E lá a gente, enfim, termina este livro, ó. Este... Esta caminhada, né? Conhecendo o castelo de Versalhes. Mostrando ele, como ele é pra vocês. Olha só, gente. E aqui a gente termina... A nossa visita.